Mestre, o vento balançou meu barco Mestre, estou à beira de um naufrágio Mestre, será que não fez? Será que eu vou perecer? Mestre, o vento balançou meu barco Estás me vendo, lembro que estás logo ali Na proa do meu barco a dormir Eu sei que não estou só E já posso crer que o amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que ordena e milagres acontecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda a língua confessará Jesus, céus e terras se trouxam pra ti a durar Jesus, o presente que Deus vendou para nós Jesus, até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, até o vento se calabora ouve tua voz Jesus, teu não vai ser pego Jesus, teu não vai se calabora ouve tua voz Jesus, tua no futuro e o meu mais Jesus, teu não vai se calabia ouve tua voz Jesus, meu Deus, eu posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar 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 Vem me ajudar